60 anos do Palácio dos Esportes de Jaume Maranhão. Em 1936, o prefeito Gentil Ferreira começa a concretizar um sonho antigo da cidade, a Square Pedro Velho. O sonho torna-se realidade em 1937, com a inauguração da hoje Praça Pedro Velho. Na praça, também foram construídas duas quadras para a prática esportiva. Em 1963, o prefeito de Jaume Maranhão inaugura no mesmo local das primeiras quadras, o Palácio dos Esportes. O Palácio dos Esportes foi o local para congraçamento da cidade. E ainda hoje, conserva sua mesma fachada, mas está modernizado em seu interior. Então, a Praça dos Esportes que marcou época, desde a sua inauguração pelo ex-prefeito de Natal de Jaume Maranhão, que nós agora estamos comemorando os seus 60 anos de existência, de criação e de construção. Prefeitura do Natal O Palácio dos Esportes